A 13 anos, Deco se dedica à criação de personagens tanto para animação gráfica quanto para a produção de teatro de bonecos. Considerado um artista de muitas faces, hoje ele também produz comerciais, cenários e figurinos. A inspiração e gosto pela arte vem desde a infância, influenciado pela família. Eu tive muita facilidade de relacionar com isso, porque minha mãe ensinava a gente a desenhar um cisne através do número 2, um passarinho através da letra L. Então, assim, eu sempre achei que desenhar e essas coisas não era uma coisa muito difícil. E meu tio também tocava violão, pintava e fazia um monte de outras coisas artísticas, então eu convivi muito com isso e eu achava que não era muito difícil, porque se convivendo parece que ia ser mais fácil. Deco passa boa parte do dia no escritório montado em casa. Ali ele cria desenhos e personagens. Este aí é um esboço de um comercial. Uma animação de 30 segundos, por exemplo, leva no mínimo de 15 dias a um mês para ficar pronta. Em meio ao computador e aos bonecos, fica difícil decidir qual atividade é a preferida dele. Eu gosto muito de animação. Eu acho que a animação é o que eu mais gosto, mas é o mais complicado de trabalhar. Então, assim, gosto muito de produção de teatro, gosto muito da animação, de fazer os bonecos, que também não deixa de ser animação, né? Animar o boneco. Eu não tenho como. A influência na infância com a arte tem hoje reflexo diretamente na família de Deco. A esposa é atriz e companheira nas produções teatrais, exemplo que influenciou também os filhos. Meu filho mais velho começou a dançar, fazer balé. E era muito difícil um menino fazer balé aqui em Posto de Caldas há 15 anos atrás. E a fibra dele de enfrentar isso acabou mostrando para a gente que, pô, é interessante falar isso, mas a gente viu assim, pô, um menino desse tamanho tem coragem de enfrentar aquilo que quer fazer e a gente também vai. Viviane é prova viva que a família é unida pela arte. Juntos há 28 anos, eles até tentaram levar uma vida, digamos, normal como todo mundo. Mas a vida de artista falou mais alto. Nós já tentamos ser gente normal, né? Nós já fizemos silkscreen, eu já vim de sapato, já trabalhei em escritório, Deco já trabalhou em loja, mas não deu certo. Não deu. Foi quando a gente assumiu mesmo o nosso lado artístico que foi quando a nossa vida começou a melhorar e a desenvolver, porque o mais importante do que qualquer profissão é o gosto por ela. A atividade como animadora ainda não é muito difundida em postos e região, mas Deco consegue produzir comerciais para agências de publicidade. Por isso, com alguns amigos, está criando um núcleo de animação gráfica na cidade. Uma forma de incentivar e despertar o gosto pela profissão por meio de um projeto social que tem apoio do DME, Departamento Municipal de Eletricidade de Poços. A princípio vai ser só a mostra mesmo, para surtir um efeito de interesse pela animação. Eles vão conhecer como é que faz uma animação. Então, a gente tem o Anderson, que ele vai fazer a parte de stop-motion, o Deco, que vai fazer a parte de 2D, com um workshop e depois são 11 curtas que as crianças vão poder assistir. A experiência foi adquirida em um curso que fez num estúdio que representa a Walt Disney em São Paulo. Já os bonecos, fantoches e marionetes ganharam vida em suas mãos depois de um curso que fez com o renomado grupo Giramundo de Belo Horizonte e tem ainda os bonecos gigantes da charanga dos artistas durante o carnaval. Um trabalho que Deco não trocaria por nada. Nos anos 80, quando eu iniciei no mercado de trabalho, era muito difícil você assumir que trabalhava com arte. Não tinha esse mercado. Pelo menos aqui em Poços, na minha época, era muito complicado. Então eu fiz muitas outras coisas, trabalhei em várias empresas e tentando me enquadrar num ritmo normal, mas eu não conseguia me adaptar. Não dava certo. E aí quando eu resolvi me envolver só com a questão artística e estudar animação, estudar a produção de bonecos, a minha vida começou a deslanchar, vamos dizer. Então, não dá. Não dá pra mudar, não. É muito bom a gente fazer o que a gente gosta e ver o resultado.